Ele se destacou no Brasil e foi transferido para a Ucrânia Onde se adaptou ao estilo de jogo duro e pegado do leste europeu Tornando-se assim, Kleber, o gladiador O campo é uma arena e nele escrevo a minha história Sigo a minha trajetória, sempre buscando a vitória Sou mais que um jogador, mais que um goleador Dou meu sangue na partida, eu sou o gladiador A soma dá coragem, raça e determinação Derramo meu suor, eu jogo com o coração Defendo minha camisa, sempre com unhas e dentes O jogo é uma guerra e eu tô na linha de frente Mais que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador Mais que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador É o gladiador, é o gladiador É o gladiador, é o gladiador Ele voltou É o gladiador, é o gladiador É o gladiador, é o gladiador Ele voltou Aí, aí, muitos falam que eu sou um jogador problema Mas agora eu vou falar a verdade Eu sou um verdadeiro problema Mas é para a zaga dos meus adversários Mais que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador Mais que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador Ele voltou É o flatiador É o flatiador É o flatiador Ele voltou